Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Dying Light E dessa vez galera, nós vamos finalmente desvendar o mistério das pedras estranhas desconhecidas Deixa eu chegar aqui no local, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre elas Deixa eu chegar aqui que vocês vão reconhecer essa marca aqui Olha só galera, recentemente eu postei a localização de alguma das pedras que nós temos que encaixar aqui Só que tinha uma pedra bugada, porém saiu uma atualização, desbugou a pedra e eu consegui pegar todas as 15 Eu vou postar ainda hoje galera, a localização de todas as pedras pra vocês Mas eu resolvi fazer aqui o easter egg primeiro, tô doido pra ver, eu tô muito curioso E vamos ver primeiramente aqui a localização mais uma vez dessa casa Pra quem não sabe, eu vou botar tudinho lá no vídeo da localização das pedras Também vou colocar aqui a localização da casa pra vocês Mas eu vou mostrar aqui pra quem não conhece ainda essa área, pra quem nunca viu Vou mostrar aqui rapidinho no mapa, beleza, fica aqui E é o seguinte galera, bora colocar as pedras e ver o que vai acontecer Eu ainda não vi, não queria ter spoilers e por isso eu tô tão curioso, vamos lá Ai carai, o que vai rolar? Duas Três Quatro São 15 no total, pedra pra cacete Em cada lugar bizarro pelo mapa Tá chegando a hora galera, tá chegando a hora Coloquei Tá acabando Mais uma Tem mais? Mais uma Não, tem mais ainda Calma aí Colocou Caralho, muita pedra Colocou É a última hein É a última hein E aí? Não disponível durante o dia Não disponível durante o dia Beleza galera É bom que o mistério fica maior ainda Vamos dormir então Caraca Que sacanagem Mano Calma aí, tem uma cama aqui Caraca velho Aqui não é Ah meu Deus Olha aqui Ufa Chegando Vamos dormir então E é agora É agora caralho Agora vai Vamos lá rapaziada Vamos descobrir o que vai rolar Tudo aceso E o volátil desgramado Deu um puta de um grito agora velho Que me assustou demais Mas vamos lá Não disponível durante o dia Mas já tá noite Já tá noite caralho Ué Ah, só falta ter bugado hein Vou passar mais um dia Vai Vamos passar mais um dia Que eu acho que bugou barato Calma aí Bom galera O que rolou é o seguinte Aparentemente Se você colocar essas pedras aqui No período do dia Não vai funcionar E se você dormir E passar pro período da noite Você tem que ficar aqui Esperando um tempo Vai ficar a mensagem aqui ainda De que você não pode usar de dia E daí eu fiquei parado aqui um tempinho Até que apareceu usar Então já fica a dica aí pra vocês Se der uma bugadinha É só esperar um pouco Passa pra noite e espera E uma outra coisa importante também Galer Antes de prosseguir A primeira vez que eu peguei as pedras Eu quitei do jogo Eu tive que sair do jogo E as pedras não ficaram salvas Eu tive que pegar tudo de novo Então se você pegar Usa aqui Porque quando você usa Salva o jogo Quando você pega Não salva o jogo Pelo menos foi o que aconteceu comigo Mas vamos lá galera Vamos usar aqui Vamos ver o que acontece Simbora Eita porra Que isso? Que isso? Eita carai Que isso mano? Eu tô imóvel What the fuck? Que loucura Olha Que isso velho? A gente foi abduzido Ai volátil Cara a gente foi abduzido mano Calma aí A gente ganhou alguma coisa aqui E olha só mano O bicho Olha os alienígenas Alienígenas entre aspas né O bastão de galinha Inclusive eu já fiz aqui no canal Mostrando como conseguir Um bastão de galinha Igualzinho aquele ali Roubaram nossos pertences Beleza E nós temos uma arma Diferenciada aqui Uranofóbic Fabaceus Que? Ornitomancer Meu Deus Vamos testar esse barato aqui então Calma aí Cadê? Olha Calma aí Calma aí O que que tá fazendo? Tá fazendo nada Eu vou morrer Tá Demos uma falecida ali Depois eu vou testar no período do dia Só que eu queria mostrar a noite aqui pra vocês também Que ela brilha mano Olha isso Que loucura Eu dei um tiro no volátil ali Parece que não foi muito efetivo Eu só tenho dois disparos Eu não sei como é que eu vou conseguir munição pra esse troço Tá escuro pra cacete Deixa eu dar um teco nesse bicho aqui Eita cacete Caraca maluco O bicho pegou fogo mano Calma aí Deixa eu me afastar Deixa eu dar mais um Só tem mais um disparo Errei O que aconteceu? Tá Galera Vamos fazer o seguinte Eu vou ver se tem como fabricar munição Alguma coisa do tipo E eu volto de dia com vocês Beleza? Simbora Então galera Aqui tá o nosso projeto Nós precisamos utilizar Um componente eletrônico Duas baterias Um cabo de força E cinco peças de metal Então bora criar aqui Criou Beleza Deixa eu criar mais um aqui Pra gente ter mais munição Beleza Então vamos lá Vamos testar aqui na bicharada Deixa eu ver se já tá equipada aqui Já tá equipada Deixa eu sair da safe zone Ela parece muito com a anti-gadoide Quem lembra aí da anti-gadoide? Só que ela Ela brilha né E parece que o tiro dela É bem efetivo Ao contrário Da sua prima Anti-gadoide Vamos ver Velho Não tá acertando o bagulho Calma aí Naquela hora que eu tenho o tiro A noite também Não tinha acertado Calma aí Vamos ver qual que é da parada Mirei Ué Pera aí O barato é meio louco Calma aí O bicho tá aqui Certo Atirei Agora pegou Que isso Cara Às vezes Vocês viram ali Que no primeiro tiro Eu acertei Mas não aconteceu nada Vem você Vaca Ah olha Velho Ele bota um cilindro Nas costas do bicho Mano Sai daqui Seu verme Ele bota um cilindro Mano Nas costas do bicho Vamos criar mais aqui Calma aí Pronto Criamos mais uma quantidade Aqui E bora testar Olha Olha Caraca Mano Que parada Louca Olha Sai Sai de mim Sai de mim Nossa O bicho explodiu O bicho veio pra cima de mim Velho Calma aí Deixa eu testar Será que aquela hora Não pegou no volátil Porque não pega no volátil Sei lá mano Façam um teste aí Vocês Bom galera Update rapidinho aí Bora testar no volátil Pra ver o que acontece Fiquei curioso Atirei Atirei Não aconteceu nada Similar ao que acontece Com os zumbis normais Então Parece que não funciona Nos volátil Com aquele esquema De ficar com o cilindro Explodir e tal E é isso aí galera Olha só Encaixou Explodiu Caraca O bicho explode em pedacinhos Mano Tem que acertar Bem no meio Do corpo do bicho Eita carai Tem que acertar Bem no meio Do corpo do bicho Ó Tipo agora Atirei e não pegou Viu É isso aí galera Usei bastante Ele usa bastante Materiais Faz pouca quantidade De munição Mas a arma É bem forte Mais uma arma Bem interessante Bem sádica Para variar Os caras que criam Esse jogo São muito sádicos Então é isso aí galera Mais tarde Eu vou trazer A localização Das 15 pedras Para vocês Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Muito obrigado Por vocês terem assistido Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu E até a próxima